Olhem meninas, mais esse look da estampa exclusiva dessa coleção, olhem que coisa mais linda, leve, chique, olhem que glamour. Gente, vocês vão me ver muito usando esse conjunto, uma estampa atemporal, atemporal. Vocês vão me ver muito com esse look montado, esse tamanquinho e o meu vermelho, porque eu amo esse ponto de luz, sabe? Aquele ponto de luz bem discreto num look mais sutil, uma estampa mais neutra, colocar aquele ponto de luz que é aquela peça ou aquela bolsa ou aquele sapato que vai dar aquele tchan. Gente, olhem que charme esse conjunto. Aqui a panta, tá? O pantacool. Modelo novo, tá meninas? Olhem esse corte na lateral. Que charme! Ele é bem discreto, tá? A perna desse pantacool é mais ajustada. O comprimento é um intermediário. Tá? Um pouquinho abaixo do joelho, mas não desce pra canela, a não ser que você seja mais baixinha, que também vai ficar um charme, tá? Quem for mais baixinha, não precisa encurtar não, porque vai ficar coisa mais linda. Só pra ressaltar. Gente, linda essa panta. Essa daqui é a minha cor preferida. Lancei ela no tom fundo azul marinho. Que pra quem gosta de tons mais fechados pra parte de baixo, tanto por gosto mesmo, quanto por questão de querer disfarçar o quadril, né? Alguma imperfeição, coisa do tipo. Então, eu fiz pra parte de baixo, mais escura. Fiz também na estampa amarelo, amarelo mostarda. E essa composição que vocês estão vendo aqui, dessa blusinha com essa alçazinha mais grossa, que dá pra você usar com sutiã tranquilamente, você pode, caso você não queira essa blusinha assim, ou queira ela e queira as outras, ótimo, né? Então, eu tenho três modelos. Essa daqui, uma manguinha curta e a outra manga longa, mais social. Então, você pode optar por esse conjunto do jeitinho que está aqui, ou acrescentar a blusa manga longa, a blusa manga curta, a calça, tá, meninas? Porque também tem a calça nessa estampa, com as variantes que eu estou falando, né? Do fundo escuro, amarelo e por aí vai. Olhem, essa bermuda, essa panta, tem uma pence aqui na frente, o tecido é mais encorpado, porém aqui já é mais soltinho devido aos bolsos, mas fica bem elegante, fica aquele paninho elegante. Tem bolsos verduros atrás, mas não são funcionais, apenas de decorativo. E essa blusa com essa alcinha mais grossa. Olhem que charme. Esse é um formato quadrado bem diferente, que super valoriza o colo. Gostei demais desse formato de blusa dessa alça. Ela é mais folgadinha. Olhem que charme. Essa composição. Obrigado.